Namastê! Bem-vindo a mais uma sessão de perguntas e respostas com o Thiago. Namastê! Na gravação do YouTube também. Bom, então vamos começar a sessão de hoje com a pergunta da Maxi Serra. Oi Maxi, tem tempo que eu não falo contigo, mas vamos nessa. Desintoxicação, quando e quanto tempo? Bom, então a primeira questão é que no Ayurveda, o principal conceito de intoxicação, ama, se dá por um processo metabólico incompleto. Então, dependendo do quanto esse processo metabólico tem uma boa performance ou não, mais vai ser necessário fazer esse processo que a gente chama de desintoxicação. A primeira forma de desintoxicação, não sei quem foi que mandou um like, mas namastê para você também, faz parte do que a gente chama de amapacham, que é digerir, pacham, ama. Então, nesse processo, isso pode ser feito através de dieta, através de um jejum terapêutico, em um, dois dias, feito uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Depende muito do como está o seu estilo de vida e como o seu sistema está metabolizando bem as coisas. Então, essa é uma das formas de desintoxicação no Ayurveda, que a gente chama de amapacham. E ela é feita sem grande uso de intensivos de ervas. A segunda forma de desintoxicação, que também é muito comum no Ayurveda, é o que a gente chama de xamana, que a gente pega vata, pita e cafa. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera do YouTube, para a galera do YouTube ficar feliz também. O xamana é uma forma de pacificação dos distúrbios de vata, pita e cafa, que são muito bons para fazer quando, entre outras coisas, esses distúrbios estão atacando tecidos mais rasos, tecidos mais superficiais, principalmente... Oi, tia! Tudo bem? Vata, pita e cafa no tecido plasmático, no tecido sanguíneo e no tecido muscular, respectivamente, rasa, rata e mamsa, dato. Então, nesse nível, que é muito que a gente aparece na pele, que a gente está se sentindo meio intoxicado e, assim, está se sentindo que precisa dar uma melhorada, é muito válido fazer nos momentos onde aquilo ainda está acumulando. Por exemplo, no verão, agora a gente está na primavera, está começando a ficar quente, o pita está começando a acumular. Para chegar no verão e o pita não sair explodindo, é bom, nessa época da primavera, começar a pacificar o pita, que está começando a ficar mais irritadiço. Então, beleza, galera? Estamos aumentando a quantidade de gente assistindo, vamos lá. O pita, a gente faz essa pacificação, primeiro, na primavera e no verão, a gente faz a purgação, que é o que eu vou falar depois. O vata, a gente faz a pacificação mais no período do início do outono e a purgação mais para o final do outono, para a parte do início do inverno seco. E o kapa, a gente faz a pacificação dele no inverno úmido e a purgação na primavera. Então, qual é a diferença dessa pacificação do xamana para a purgação, que é o shodhana, que é o que a gente chama de panchakarma, que é o que a gente normalmente fala no Ayurveda com desintoxicação, é a forma mais radical de desintoxicação. Boa noite aí para o pessoal que está chegando agora. Então, no Ayurveda, a gente entende que essa desintoxicação mais profunda, purgação, shodhana, é quando o vata, pita e kafa já contaminou com ama, toxina, os tecidos mais profundos, que são mansa, de novo, muscular, meda, adiposo, ácido, ósseo, madjá, medular, nervoso, chucra, reprodutivo, criativo. Então, desculpa pessoal que eu estou um pouco com o vata gravado que a gente acabou de chegar de viagem, mas vamos nessa. Essa purgação mais profunda, que a gente chama de panchakarma, no sentido estrito, ele está tentando, eu volto a ver, a conectar. Saiu do ar aqui. Continua falando. Oi? Continua falando. Bom, voltou. No panchakarma, quando é num sentido mais estrito, para o shodhana, a gente procura pegar o vata, pita e kafa no momento que está mais estressado. Ou seja, o pita no verão, no verão úmido principalmente, o vata no final do outono, no início do inverno seco, e o kapa na primavera, que é o momento onde aquele vata, pita e kafa está se comportando como dosha, não que ele seja um dosha, ele também é um datum, também é uma estrutura de suporte, mas naquele momento tem uma tendência maior as pessoas estarem sofrendo com ele. Por exemplo, a gente está em outubro, em outubro o pessoal está com o kapa todo entupindo a cara, está todo mundo com rinite, sinusite, todo mundo pedindo para eu fazer vídeos de rinite, sinusite, um monte de gente assistindo meus vídeos de alergia. Então, nesse período, é como se a sujeira estivesse mais disponível para a gente rapar ela fora. O meu professor, ele fala assim, na hora que vata, pita e kafa põem a cabeça para fora, é a hora de você passar a guilhotina. Não é bem guilhotina que ele fala, mas a ideia é essa. Então, o sentido principal da Ayurveda de fazer desintoxicação é fazer de acordo com as estações, porque em cada um dos ciclos, tanto vata, pita ou kapa vão ter mais propensão a serem capazes de serem empurgados. E aí tem mais especificação. Um tipo de purgação é mais para vata, outro é mais para pita, outro é para kapa. Não vou entrar tanto no detalhe nisso, porque a ideia aqui era muito perguntar quando. Então, no geral, de uma maneira mais simples, as pessoas vão recomendar você fazer pancha karma uma vez por ano, por conta de lidar com estresse, desintoxicar o sistema. E uma forma adequada de fazer isso é se você tem desequilíbrio mais de vata, fazer no final do outono, início do inverno. Se você tem mais desequilíbrio de pita, fazer isso mais no final do verão, porque no verãozão fica muito quente, não dá para fazer purgação, no final do verão já é mais quando está chegando ali março ou qualquer coisa assim. E no kapa, no momento que é que a primavera está mais florindo, tem mais pólen, mais gente espirrando e mais gente cheia de muco disponível no sistema. Então, o ideal é você escolher, se você for fazer uma purgação, uma vez no ano só, escolher a época mais apropriada para isso. Na Índia, no verãozão, que fica muito quente, as clínicas de pancha karma, por exemplo, fecham, porque fica quente demais para fazer um programa disso de purgação. E de quanto em quanto tempo, depende muito. O amapachana, que a gente comentou antes, às vezes uma vez por semana, num sentido muito mais leve, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Pode ser uma coisa muito regular na nossa vida, independente da gente ir para uma clínica, ter um terapeuta ou um médico, se estiver na Índia. Então, assim, depende muito de cada caso. Mas a ideia principal no Ayurveda é quando você está se sentindo intoxicado, vale a pena você pelo menos fazer um jejum terapêutico. Há pouco tempo eu divulguei um vídeo, está aí no canal, é só procurar, desse de jejum terapêutico lá no YouTube, que fala um pouco sobre isso de uma maneira muito simples. E se vocês quiserem saber um pouco mais aprofundado disso, tem o curso de alimentação e desintoxicação através da alimentação no Ayurveda. A sigla é CAD, lá no meu canal no YouTube, é .com.br, Thiago Namastê, que eu já publiquei os 18 primeiros vídeos falando sobre alimentação, e agora a gente está publicando uma vez por semana esses vídeos mais sobre desintoxicação através da alimentação no Ayurveda, que é nesse nível mais simples, um nível menos arriscado. Por último, é muito importante colocar de, por mais que você estude sozinho, por mais que você seja inteligente, o Ikelma, bem-vinda, jamais fazer um programa de desintoxicação sozinho. Mesmo que você seja um terapeuta, é importante ter alguém te acompanhando se você for fazer um programa de purgação mais profundo, porque pode dar problema e é irresponsável você se aplicar a programas de desintoxicação por si mesmo. Se você é terapeuta, você pode, assim, com conforto, ir até o nível do Xamana, que é de pacificação. Mas todo mundo em casa pode fazer essa forma de Amapachana. É sempre bom que esteja com algum grau de orientação terapêutica. Quem quiser marcar sessão comigo para fazer esse tipo de orientação também é recomendável, mas não é estritamente necessário, mas eu reforço que é recomendável, porque as pessoas podem sair muito mal deles. Uma pessoa, outro dia, me falou, ah, mas eu vi seu vídeo e fui fazer isso em casa e me deu ir mal e falei, é, não é tão perfeito assim que você possa fazer sozinho e não dá nenhuma chance de erro. Então é sempre bom entender que desintoxicação no Ayurveda é um processo de mobilização de matéria digestiva mal digerida e matéria psicológica mal digerida e não é um programa sem potenciais efeitos colaterais. É muito importante ter alguém que você possa contar para caso as coisas saírem do trilho. Se você não sair do trilho, tudo bem, mas é importante estar sob um guarda-chuva de alguém que possa te ajudar. Ok? Então é isso, Max. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta e tomara que um dia a gente volte a fazer sessão. Eliana, sobre água alcalina. Você já mandou uma pergunta na sessão passada? Que bom que você mandou de novo. Então, de novo, na propaganda. Namastê! Responde! Eu estou botando mais lento para poder ler e não tirando rapidinho. Então, Namastê responde sobre água alcalina. Bom, gente, essa semana eu ainda não consegui fazer uma pesquisa aprofundada. Eu vou responder isso da água alcalina de uma maneira um pouco superficial hoje. Semana que vem eu respondo de uma maneira mais aprofundada. É importante entender que no Ayurveda as pessoas de constituição mais capa ou que têm mais tendência a desequilíbrio de capa, essa questão da alcalinidade não é tão perfeita assim. De fato, nosso corpo, através de processos de estresse, tende a gerar inflamações que tendem a acidificar o nosso corpo e a acidificação tende a gerar uma ruptura da coesão. Isso faz com que a gente fique mais doente, mais propenso a vários tipos de processos inflamatórios. No Ayurveda, todo processo inflamatório, ele está presente com toxina autogerada, que a gente chama de ama, que a gente estava falando na última pergunta. Mas, no caso de capa, que é o aspecto mais importante, esse processo de intoxicação, ele também é feito em algum grau no ambiente alcalino. Então, nem sempre, para todo mundo, a água alcalina, por definição, vai ser benéfica. Ainda que, em uma quantidade muito grande de casos, ela tenha um papel muito interessante de desintoxicação. Por isso que, no Ayurveda, a gente sempre pergunta para quem, quando, como e onde. Oi, José, namastê. Bom, a gente, no Ayurveda, entende que cada coisa, um copo d'água, para uma pessoa que já está muito inchada, que já está muito com uma capacidade de estiva fraca, se for um copo de água fria, por exemplo, vai fazer muito mal. Muito mal. Se for um copo de água quente, com gengibre, pode fazer muito bem. Mas, se é uma pessoa que está muito irritada, esse copo de gengibre vai fazer, de água de chá, de gengibre, provavelmente vai fazer mal. Então, sobre água alcalina, a gente pode falar nesses termos, assim, mais genéricos, mas, em relação à capa, ser um pouco delicada e mais apita e vata, ser potencialmente mais benéfico. Mas, não, isso não se aplica a você diretamente. Você que está me assistindo agora, você que está me assistindo depois pelo YouTube, essa questão da água alcalina, que nem esse besouro cafinha que apareceu aqui agora, é uma coisa que, em cada situação, para uma pessoa de constituição capa, às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. A gente depende muito. Isso é uma coisa um pouco chata, sempre que uma pessoa responde de Ayurveda a uma pergunta, que parece muito evasivo da pergunta, mas não é. É porque o Ayurveda pensa a partir de pessoas, o Ayurveda não pensa a partir de conceitos isolados. Ele usa vata, pita e capa, usa um monte de conceitos, mas ele simplesmente olha para uma pessoa. Então, a pergunta feita da maneira certa seria, para que serve a água alcalina? Para distúrbios de pita nessas situações e tal, e tal, e tal. E isso vai acontecer em pessoas, tanto de constituição vata, pita ou capa, não é uma coisa que é tão fundamental. A relação, porque as pessoas, isso é uma pergunta, uma resposta que várias vezes eu vou repetir, isso em quase todo atendimento eu falo, é que uma pessoa de constituição XYZ, só significa que ela vai ter mais propensão a ter desequilíbrio em XYZ. Mas não que ela necessariamente tenha desequilíbrio em XYZ. E a gente sempre cuida do desequilíbrio. A gente nunca cuida, per se, da constituição. Se a constituição estiver equilibrada, a gente não precisa cuidar dela. Então, isso é uma das coisas mais importantes que eu sempre reforço, e acho que é muito importante sempre reforçar. A gente cuida do desequilíbrio. E se a pessoa tiver com desequilíbrio em pita, aí provavelmente a água alcalina vai ajudar, mas isso eu vou falar com mais detalhes e mais propriedade na sessão que vem, quando eu já tiver estudado mais desse assunto. Ok? Hora da pausa do primeiro vídeo. Marcar um atendimento? Fazer uma doação? Entre em contato. Amastei.